Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, esteja trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! One Piece dublagem da Netflix, gírias e piadas. É de um canal que eu não conheço, o nome do canal aqui é Canal Mugiwara, eu acho que assim se pronuncia. Não conhece esse canal como eu falei, então bora ver esse vídeo aqui naquele mês, que eu me disse para vocês verem as minhas reações. Bom, ele vai estar falando novamente aqui de One Piece. Eu estou tentando retornar, inclusive até vi. Ontem foi o episódio que eu parei, foi o 72, eu consegui ver esse episódio que eu tinha parado, eu me lembro dos dois gigantes lá lutando um contra o outro lá, enfim. Estou tentando retomar até porque na Netflix está dublado, né? Então, enfim, eu estou vendo até onde vai dar isso aí. De qualquer forma, vamos ver se vê aqui, tá? Do que ele, das giras que ele vai estar colocando aí, pá. Vamos ver se eu vou gostar da forma que ele vai mostrar o vídeo. Se eu gostar, eu vou fazer aquele esquema mostrando eu me inscrevendo aí no canal, beleza? Com certeza! Lá vai deixar o seu like bem esperto para ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Eita, a poderosa Black Shark está aqui para vocês beijarem à vontade e continuem aí. Me dando visualizações e você já sabe, o esquema do canal vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu! Fuja depressa! Anda, se te acharem aqui, com certeza vão te matar! Mas eu tô barato de fome! Por que você não fugiu? Impossível! Ah, tá, eu não vou dublagem. Se a capital vida me pegar, ela vai me deitar na porrada. Eu tô frito, eu tô morto, eu vou morrer! Vejo que ainda está vivo e operante. Roronoa, zoro! Ih, quem é esse esquisitão com o queixo de bumbum? Se eu não vi, esse cara vai te matar! Oh, fica suça, eu sou muito forte! Oh, caramba, esse maluco me tira do sério! Ai, credo! Vai comer esse bolinho de terra aqui? Ah, cala a boca e me dá logo! O gostinho tava bom? Que delícia! Você é muito escandaloso, Mocoron! Oh, capitão Morgan! Tá levando um couro! Ah, comi! Tirei a barriga da miséria, eu tô com o bucho cheio! E o navio? Me conta, onde é que tá o seu navio? Tá ali, ó! Porra! Ah, meu pai! Troxa! Você vai abraçar o capeta! Ei, tem carne também! Não esquece da birita, hein! Tá, beleza! Pelo que eu tô vendo aqui, ele tá fazendo um compilado das cenas. Eu pensei que ele ia estar falando assim, narrando alguma coisa, pá, beleza, entendi. O bagulho é que, pô, isso daí dá uma cadeia... Tô brincando, não dá cadeia, mas dá problema aqui pra dar canal... É problema aqui no meu canal, não tá dizendo, né? É de flag, copyright e de repente até strikes bobear, né? Então vou observar legal aqui, gente. Se por acaso, né, ideia ruim, só o pessoal da Twitch que viu. Ai, caramba, que fome! Oi, chefinho! Você veio me salvar, foi? Oxi! Ah! Ai, eu quase esqueci! Tô varado de fome! Pintava de guarda, perdeu a chave bem debaixo do seu nariz! Hein? É o quê? Pois é, bem debaixo do nariz dele! Bota, tá tirando o saldo do meu nariz! Você acha que tem algum problema com o meu nariz? O altíssimo... Oxi, olá! Não! Eu tô no alvo! O quê? Tem titica na cabeça? Cara, você é o metido à besta! Eita! Estou na frente! Quem vai sair? É você! Nossa! Ah! Lemos isso! Ai, pegou em cheio na direita e na canhota, na marieta e na maricota! Quem foi que te educou, hein, ô minha filha? Ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perdão! Ai, que piada! Onde é que ele tá agora? Onde? Ah, isso depende! Sabe que eu posso até saber? Mas eu não sei se tanto pra te falar! Que papo de louco é esse? Você é burro, é? Burro é você, seu magra! Eu vim proteger esta cidade, o meu maior tesouro! Venha me enfrentar! Tá de palhaçada essa? Essa cidade é seu maior tesouro! Tesouro é grana, meu amigo! O ouro, bufunfa! Isso daí é piada de mau gosto! E que piada patética! Tem certas batalhas para as quais um homem não pode dar as costas, não é mesmo, garoto? Tamo junto, velho! Para de jogar linha na fogueira! O que ele vai fazer contra o bug? É loucura! Sou eu quem tem que protegê-la! Não se metam nisso! Eita! Por que fez isso com o senhor prefeito? Pra não encher! Eu já falei que tesouro tem que ser alguma coisa de valor mesmo, que nem ouro! Deve ser algo que represente a reputação de seu dono! E você me chama esse chapéu de palha encardido de tesouro? Nossa! Para de ser palhaço! Para de ser palhaço! Oxi! Desci daqueles piratas! Mas que coisa horrível! Gente! Foi mal! Eu que desci a porrada no velho! Eu transformo! Meus 80 milhões de homens irão espagá-los como em sério! Caralho! Isso daí é mentira! Cala, doutor! Viu só? Ele acabou de se entregar! Caralho, o fulmento tá furado! Viu o seu pai mais visto? Quando eu era pequeno! E o meu velho tava navegando no navio do Shanks? Você é a cara dele! Com essa boca murcha aí! Eu bati o olho e já saquei tudo na hora! Eita, carne boa! Deliça! É sério! O cara é mó legal! Nome, isso doeu pra caceta, desgraça! Oxi! Aquele muleque ainda tá vivo! Se você curte apanhar na cara, então fica esperto aí! Que eu vou deitar você na porrada! Todo mundo satisfeito! Então barriga cheia, pé na areia! Opa, bora lá! Valeu! É como dizem, uma mão lavada pro outro! O ditado é uma mão lavar outra! Idiota! Aí sim, hein! Tá bom, e onde fica a Green Line? Ah, eu sei lá! Você não sabe não, ô tio do cabeção? Ih, agora danou, se eu não sei ler mapas! Empatou, porque eu também não sei! Isso nem parece com perto de pirata! Vai, não fica triste não, tio do cabeção! Foi bom a gente chegar bem no vigésimo ano! Se ninguém viesse pra cá de mochão uns trinta, você ia acabar batendo as botas! Esses animais raros são seus companheiros? Só que o mais raro é o tio do cabeção! Cabeção é a mãe! Irmãozinho Zoro? É, é o Johnny mesmo! Por que você tá aqui, parceiro? Cadê o Yosaku? Não tá com você? Ele trouxe um saco! Ah, foi ideia, Luffy! Assim, você vai estar mais rápido! Eita! Mas eu juro que eu vou ficar aqui e ser o chefe dessa bodega! Que maluqueiros! Eu vou te processar, ô cozinheiro de boteca! Eu já trouxe chá pra vocês, não é suficiente? Não briguem por mim, meninos! Aqui você manda! Quem é que tá brigando por você? Você não precisa pagar! Ah, obrigada! Muito gado! Vocês vão ter que pagar! Muito gado! Qualquer rabo de saia engana esse trouxa! Eita! O navio está bem avariado! Tá só o pó! Caraca! Esse é sangue ruim! O chefe vai arracar meu corpo por causa disso! Se liga aí, bigode! Vamos fazer um trato! Eu sou o Don Craig! O homem que vai conquistar os mares! Eu é que vou fazer isso! Da custo que ele é! Escuta aqui, a gente não vai perder pra um bando de tiazinhas da merenda! Ai, sanguei bravo demais! Tiazinhas da merenda! Eu vou arrancar suas tripas como se fossem de um peixe! Agora eu tenho espaço pra chutar essa tua bunda velha! Não morre, capanga! Ai, será que ele morreu de verdade? Morreu de morte morrida? Ou será que ele bateu as botas? Ele foi pra terra do pé junto? Será que foi esse? Nossa! Mas que força é essa? Eu não acredito que ele tinha o peixe olambica! Nunca nem viu o Don de Joelhos! Já acredita nisso? Eita! Sempre que eu te vejo, sua cara fica mais descarada! Parece um ratinho! Oxi! Eu tava pescando eu mesmo! Tem caroço nesse angu! É, tem mesmo! Mas quem é tu, Tatu? E por acaso, você sabe pra onde ele foi? Ele tava atrás de um cabra safado narigudo que tava tentando dar no pé! O outro eles conseguiram capturar... Você é uma colher falando? Valeu! Foi nada não, bichinho! Falou! Não dá não, bichinho! Ai, maninha! Que que aconteceu aqui? Oxe, mas é que já tá no ponto! Caralho, mano! Onde tá assim? Não, pode ser que ela não! Ela deve tá meio zonza por causa da bicuda que tomou do irmãozinho Sandy! Desgraça! O que é isso? Ficou louco! Eu tô errado? Ha! Eu sei lá! Eu deixei ela brava uma vez porque eu falei que ela não tinha peito nenhum de ver uma pessoa morrer! Vai ver, matou o Usopp por birra! O quê? Sem peito? Hum? Qual é o problema dos peitos da Nari? Oxi! Vai nos dizer porque foi que ela se aliou aos homens peixe? Isso! E quando souberem vão precisar ir embora daqui! Oxi! Então vai logo e dizem, bucha! Fala pra gente o motivo! Fala logo, mano! Eu sabia assim, esse cabra me enganou feito um patinho! Cabra safado esse! A dublada desse aí tá muito engraçado, mano! Hein? Caralho! Seu idiota! Por que que você não desviou? Aaaaaaah! Eu tô certo dos olhos! A cégua dos olhos! Tá certo no nariz, né? Eu acabei ficando num bando que tem um senhor na cabeça de vento como capitão! Pois é, nem me fale! Ó seu peixe fedoreito! Volta aqui! Como assim? Essa desgraça ainda não morreu, hein? Nem noção do quanto eu topei da vida! O Arlong não sentiu nem cociguinhas com o combo dele! Você quer saber qual é a diferença imutável entre nós dois? O nariz! Opa! Tô doidinho pra ver, mas eu não vou perder pra um cara de peixe! Porque eu vou me tornar o rei dos piratas, rapaz! Ai, caralho! Tá rindo do que, ô boca de serrote? Deus me livre, guarde! Eu não quero nem imaginar o que é levar uma mordida desse bicho feio aí! É, agora me assustou! Mas já deu pra perceber que ele tá fulo da vida! É eu, hein? Valeu, hein, Nami? Tô susso agora! Ele disse que você tá marcado! Mas como ele sabia que eu vou ser o rei dos piratas, hein? Não era nesse sentido que ele falou! Mas você é puro, hein? Orelão com o presunto? Que delícia! Onde é que ele tá? Sei lá! A ilha inteirinha tá em festa! Você não tá vendo? Alguém trouxe de algum lugar! Uhum, te deixou no vácuo! Alguém morreu, foi? Ah, sim! Faz muito tempo! Puxa, eu sinto muito! Descanse a pança! Descanse a pança! Oh, você vai mesmo deixar ela ir embora assim? Puxa! Puxa, e por que não? A Nami que decide, né? Ué, será que os piratas atacaram eles? Esse barco aí dá só quiabo! Essa marinha sempre aprontando! Agora tão jogando sucata no mar! Mouki de Luffy! Você está preso! Ué, fiquei bonitão, né? É, minha nuca também tá aí! Os animais e esta ilha são o meu tesouro! Sane nosso efeito! Essas criaturas que são seu tesouro, ué? Tesouro é bufunfa! Ouro, jóia, esse tipo de coisa, mané! É um cabeção mesmo! Eu sei muito bem que você veio pra essa ilha só por causa desses animais! O que eu vou querer com esse monte de bicho? Eu não tenho uma arte, meu nome não é, não é? Por que você tem uma lápide grandona? É o quê? Eu tenho uma lápia grandona? Quem é que tem uma lápia grandona aqui, hein, mulher? Não é porque você é bonita que vai ficar falando besteira! Eu falei lápide! Lápide! O que é escarlate? Quem é escarlate? Eu só vou saber disso depois que tentar, ué! Oxi! Oxi! Todo mundo fala oixo assim, ué! Ai, que soninho bom! Beleza! Simbora! A gente é dois ferrapados! Ô dona, eu nunca vi uma mulher como você! Quem é tu, Tatu? Essa cidade está transbordando de delícias, papai! E eu nem sei qual quero experimentar primeiro, cachorrão! Achei o prato principal! E aí mais um idiota desse bando fuleiro? Eita, laia! Oxi! Só falei a verdade! Muito bem! Eu quero saber! O quê? O quê? Por acaso tem alguma churrascaria nessa ilha? Oxi! Então pode deixar que eu levo ele até lá! Prestaram atenção no que eu disse? Você é o Eric que gosta de cama! Né? Eu já ouvi! Não! É cama, cama de foice! Como a criatura Kama Itati! Cama, cama! Tudo igual! Tô zoando! Partiu! Caraca, ó! Tá tudo só o pó da rabiola! Peraí! Se a gente fizer alguma coisa agora, ele vai acabar matando a Apis e os outros com o golpe dele! É mesmo! Tem razão! Vou logo dar uma bica! Isso tudo que eu digo, idiota! Eita! Oi! Oi, uma pinóia! Rapaz, como cê é chato! Seus malditos! Mas o quê? É o cara da cama! De novo? Não morre nem com reza brava! Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal! Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente! Seja você também um membro deste canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais! Tamo junto os mitos! Um forte abraço e um salve do Agente Negão! Valeu! Bom gente, esse é isso aí para o canal do Mugiwara! Bom, ele colocou os compilados aí para a gente assistir junto! Bom, ele só me deixou com vontade de assistir o One Piece agora porque a dublagem até que está maneirinha, está interessante, está engraçado! Bom, eu estou falando aqui para vocês da Twitch, eu não sei se vai para o Youtube, né? Se for para o Youtube, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Porque ficou muito tempo aqui de vídeo do One Piece, né? E o One Piece é da Toei Animista, eu já tive problema aqui de Toei, de tomar Strike, pá, enfim, né? Vou ver se teve outros canais aí, se vocês estão me ouvindo falar isso aqui, se estiver no Youtube, beleza, só desconsidera! Mas eu gostei do vídeo, eu gostei dos compilados aqui, né? São coisas que eu já vi, alguns episódios me relembrou aqui, eu vi até o 72, eu não sei se daquele cara com aquele óculos... Sei lá, acho que eu não sei se eu lembro dele na verdade, eu falei aqui que eu lembro, mas... Enfim, eu vou ter que reassistir algumas coisas de repente aqui. O jogo que eu falei ficou maneiro o compilado, está de parabéns aí o canal do Mugiwara! Bom, vamos lá, deixar o like para o cara, né? Bom, ele não tomou Strike, bom, acredito que... Bom, espero também não tomar, né? Tomara que não! Mas é bem provável que ele não tenha monetizado esse vídeo aqui, enfim... Mas está aí, me inscrevendo no canal do cara, beleza? E eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixem nos comentários... Outros vídeos desses ou de outros canais que vocês querem que eu assista com vocês... Os vídeos para rirmos e aproveitar, enfim, é isso aí, tá? É isso, muito obrigado a todos, se cuidem e até a próxima e valeu!